Utilizar um veículo em Goiânia continua difícil. Com os preços dos combustíveis nas alturas, sobram reclamações. O Adão parou de encher o tanque. Tá no pinga-pinga. Já completei o tanque muitas vezes, mas agora tá no pinga-pinga. De cenzinho, de cinquenta, o que dá. Agora, por exemplo, tô abastecendo com cinquenta. O advogado tem optado pelo etanol. Abastecer hoje com gasolina, o tanque tá ficando acima de trezentos reais, é muito caro. O litro do álcool é encontrado em Goiânia entre quatro reais e quatro e oitenta e sete centavos. Valor muito alto para um período de plena safra de cana-de-açúcar. Segundo o sindicato da indústria de produção de etanol aqui em Goiás, a moagem de cana-de-açúcar até o dia quinze de maio foi dezesseis por cento menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. É que a seca de dois mil e vinte prejudicou a produção de cana. Além disso, os vários reajustes na gasolina fizeram o consumidor buscar mais etanol. E aí, meu amigo, menos produto, maior demanda, o motorista que lute. O dinheirinho que sobra, ele pega e tá com o tanque. O combustível não tá dando pra sobrar, não. E o que você tá abastecendo, etanol ou gasolina? Etanol. Pra quem trabalha com o veículo, o aumento de preço de combustível é sinal de prejuízo. O ganho das entregas também não acompanha esse valor e é o que acaba sendo prejudicado. Não só nós, mas como os motoristas de aplicativo em geral aí, né? Neste final de semana, a Petrobras anunciou a redução de 1,9% no preço da gasolina vendida nas refinarias. Isso significa uma queda de, no máximo, cinco centavos por litro nas bombas. O impacto é muito pequeno. Primeiro, a gente precisa entender que o anúncio feito pela Petrobras passou a vigorar no dia seguinte, anunciado. E as distribuidoras também têm liberdade de praticar o preço que era definir. E isso vai depender também que a distribuidora repasse ao posto. O que é importante pra que haja uma movimentação, tanto pra cima quanto pra baixo, é que haja uma sequência de aumentos ou uma sequência de reduções pra que o preço possa ser percebido pelo consumidor. Se de um lado as previsões para a gasolina não são boas, por outro, existe otimismo na queda dos preços do etanol. A oferta do produto, de qualquer forma, vai aumentar nesse período e isso tem que fazer com que o preço ceda. Até porque tá muito ruim pro empresário, que as suas vendas estão cada vez menores, né? E pro consumidor nem se fale que não tem orçamento pra pagar o combustível no preço que tá sendo vendido hoje.